Fala pessoal, vocês estão chegando aí, eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo aqui de rotina do treino, uma rotina do treino especial. Meta no bolso, metinha no bolso do dia, na outra continha aqui ó, que a gente treina uma estratégia pra galera ó, do dia aí ó, 5 do 8, mais um pouco aqui. E vamos na rotina do treino diferente aí, tá? Vamos na rotina do treino diferente, segue aí, sem desculpa. Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal, se você não é inscrito, inscreva-se aí no nosso canal e olha o que eu tô vendo aqui ó, olha o que eu tô olhando aqui ó, que legal cara. Se você quer um desse aí ó, se você quer um desse aí, você não pode dar desculpa, tá pessoal? Se você deseja ter um carrão daquele ali, não pode dar desculpas, tá pessoal? Aqui pessoal, eu sou o Sheik, inscreva-se aí no canal, acompanha a nossa rotina do treino diariamente, tá? Que a gente faz aí no nosso canal e observe todos os dias aí que a consistência nossa vem da ausência da desculpa. É isso mesmo pessoal, nossa consistência vem da, uma dos fatores primordiais pra gente conseguir resultados na bolsa e todo o resto, é eliminar a desculpa. A todo momento, quando vamos viver nosso cotidiano e enfrentar nossos problemas, a gente tem duas opções, inventar desculpas ou enfrentar cara a cara, jogando problema na mesa e resolvendo. E se o problema tiver solução, né pessoal? Então assim, o que mais causa, que eu percebo, o que mais causa o afastamento de uma realização, principalmente de um negócio como esse do trading, é que as pessoas inventam mais desculpas e se aproximam mais próximos de pessoas que não tem resultados, mas tem bastante discurso, do que realmente executam o entendimento do que estão fazendo. As pessoas procuram o que, sempre a facilidade, a facilidade assim, o que é mais gostoso pro ouvido, o que mais se aproxima com a desculpa. Mas uma coisa é certa, nada, nada mesmo vai ser eficiente se você botar a desculpa na frente. Se você continuar botando desculpas à frente dos seus projetos, você pode ter certeza que todo o seu projeto não vai ter uma continuidade. O trading é um negócio bem legal, day trade, investimentos e tudo mais, é bem legal conhecer o mercado, conhecer a bolsa de valores, é muito interessante. Se você tem dinheiro, se você tá com pouco dinheiro, tem todas as modalidades possíveis, mas aqui a gente vai entrar no caso assim, da desculpa, se você tem todas as modalidades, em todos os segmentos do mercado, você botar a desculpa na frente, com certeza você não vai conseguir nem ser um trader, nem um day trader, nem um swing trader, nem um investidor, por quê? Você vai sempre ter uma barreira te impedindo, uma barreira que vai te bloquear pra você dar sequência nos seus projetos. Mas isso não é só no day trade, isso a gente pode englobar tudo, tá? A gente pode englobar tudo. Eu tô com o negócio fazendo um barulhinho aqui, não sei se sai no vídeo, hein? Isso engloba a tudo. Se você parar de dar desculpa, tudo é desculpa e justificativa. Nunca o foco numa coisa. As pessoas, você percebe pelas pessoas que dão muita desculpa, elas têm que sempre querer se justificar pros outros, porque elas não têm o resultado esperado. Elas tentam às vezes se botar de exemplo e tudo mais, mas sempre tem uma desculpa. A desculpa porque minha conta é pequena. A desculpa porque eu tô fazendo tal outra coisa e não consegui o resultado. A desculpa porque no momento tá acontecendo isso na minha vida. Pessoal, dentro de um planejamento, dentro de um plano de vida, ou de quando você tá aprendendo ou querendo aprender algum segmento, alguma coisa, você vai ter que ter uma certa dedicação pra você fazer acontecer o seu plano. Se você não se dedicar, não entender o que você está fazendo, consequentemente, você não vai conseguir dar vazão para os seus planos. aí vem o quê? Você sente uma superioridade e pra justificar que você não tem resultados, vem as desculpas. Não é feio, cara, falhar. Não é feio, não é feio, falhar. Não é feio, errar. O feio é inventar desculpa pra tudo. Ah, você tá aprendendo. É normal. Você tem que ser franco com as pessoas que estão com você. E se você tá dentro de um grupo e você é o cara que tá ali, né, representando um grupo, você tem que ter o resultado. Você não pode inventar desculpas. Quem inventa desculpas é o cara que ainda não tá pronto. A pessoa não tá pronta, ela tem desculpa pra tudo. Quem não tá pronto não consegue dar seguimento nas coisas porque ele tá preocupado em quê? Em dar desculpas pra se justificar pro vizinho, pra esposa, pra mulher, pra filho, pra sociedade. E na verdade, você tem que tá focado em você. Você tem que tá focado no seu plano. E não o que os outros estão pensando. Se você ainda não é capaz, se você ainda não tá pronto e você fica dando desculpas, pra quê? Pra atrair mais do mesmo junto de você, entenda uma coisa. O sucesso é solitário. O sucesso... Ninguém vai ver suas quedas. Ninguém vai ver e viver os seus momentos de tristeza e desânimo. Você vai ter que sempre se automotivar se você quiser ter resultado. As desculpas te afastam desses momentos. O momento que você vai viver a glória do seu sucesso, do seu empenho. As pessoas têm muita desculpa. Ah, porque eu tenho que tirar o sustento de não sei o quê. Não, cara. Você não tem que tirar nada. No day trade, no negócio nosso aqui, você tem que aprender e fazer teu dinheiro todo dia. Ah, porque eu não tenho tempo. Não, isso é desculpa. Ah, porque eu trabalho. Cara, você tá estudando isso pra quê? Pra ser um hobby? Day trade? Day trade resolve a vida do cara. O day trade, pessoal, vai resolver sua vida. Se você ficar inventando desculpa, você nunca vai sair do lugar. Evite desculpas. Evite se justificar pras pessoas. Faça o seu máximo sempre. E aí, você vai conseguir alcançar o que você espera sempre. Tá, pessoal? Sem desculpas. Sem desculpas. Pra ter, a gente não pode dar desculpa. A gente tem que executar. A gente tem que dar o nosso melhor. Se a gente ficar dando desculpa sempre, nós nunca vamos alcançar nossos objetivos. E sempre vamos estar junto de pessoas fracas. E que nunca vão auxiliar a gente chegar no nosso sucesso. O sucesso é solitário. e não tem desculpa. Vai firme. Vai sem desculpa.